oi galera tudo bom começando mais uma semana aí e o alice online teve uma atualização aqui é coisa rápida não tem nada assim top em cima do jogo e tal mas vocês vão ver aqui nesse information teve essa atualização aqui em que eles falam eu não vou traduzir tudo mas resumindo que teve muitos reportes de jogadores trapaceando essa semana esses últimos dias então eles atualizaram o sistema anti tira né anti trapaça e eles colocaram em prática a partir de hoje então vai ser um sistema automático se eles pegarem alguém trapaceando em corridas e usando software essas coisas mudando algum código do jogo vai ser punido tem aqui as punições dependendo da situação vai ser punido por uma semana né aqui uma coisa mais grave também que manipular o sistema de bridge em que eu não sei como se manipula isso eu perguntei lá pra ele estou aguardando a resposta qualquer coisa eu coloco no comentário fixado no vídeo né e aqui seja pode ser banido por um mês se fizer certas coisas ou repetir as infrações daqui de cima como é trapacear nas corridas e aqui já é banição da conta mesmo depois de repetir isso aqui isso é banido por um mês continuar fazendo merda vai ser banido a conta e se a pessoa fizer uma outra conta nova e continuar trapaceando aí vai ser bloqueado no seu ip ou na sua localização eu não sei como é que funciona funciona ou seja se você ficar coisando nunca mais vai jogar alícia na sua vida eu não sei como é que funciona esse código mas parece que é capaz de fazer isso então não trapacei e se vocês souberem de alguém que trata tá trapaceando nossa senhora enrolei toda a língua vocês vem aqui ó reports e aqui você coloca no report e escolhe a categoria usem o google tradutor tá para saber o a informação que vocês querem pegar razão coloque o título façam tudo no tradutor e depois copia para cá que eu acho que vai ficar mais fácil qualquer coisa também pode me pedir ajuda para reforço fazer uma frase aí o que vocês quiserem mandar eu também ajudo mas é aqui que você faz o reporte de de pessoas trapaceando tá ou qualquer bug também você pode fazer bug spam essas coisas tudo que você reporta nesse pedacinho aqui e também eles falaram dos resultados das votações que acabou né daquele do dos cavalos todos que tiveram mais like do que dislike vão ser adicionados dos main tails né é crina e rabo e a partir da semana que vem já isso aqui vai ser implementado esse aqui ainda eles estão trabalhando mas as crinas provavelmente já vão ser semana que vem você ainda pode alugar os cavalos aqui e o mais legal que pelo menos foi do jeito que eu entendi tá como vai ter as crinas novas para todo mundo poder tentar ter a crina nova eles vão adicionar um slot de cavalo novo aqui de graça para todo mundo sem a gente então vai ser muito da hora velho inveja hora de ver isso eles falaram que muita gente está pedindo para adicionar mais slots para todo mundo ter mais cavalo e tal e eles falaram que eles vão liberar um slot de graça para todo mundo poder brindar os as crinas novas sem precisar comprar e sem precisar mandar cavalo embora muito top então era só isso atualização eu vou correr agora eu tô com um pouquinho de preguiça vocês podem ver mas essa é a atualização e eu espero que vocês tenham gostado vamos aguardar semana que vem tá cheio de novidade aí crinas novas rabos novos slot de cavalo é isso aí galera e reportem a galera que tá trapaceando fui